Quer saber o resumo dessa análise de Darksiders 3? Se a gente fosse avaliar o jogo no espírito dele, a gente só diria que ele é pra quem gosta de pancadaria e não está nem aí pra história, atuação de personagens ou mecânicas complexas. Terceiro game da franquia, ele te coloca no controle de Cholera, mais uma cavaleira do apocalipse que deve explorar uma terra devastada e botar ordem nas coisas. A narrativa de Darksiders 3 é basicamente a aventura da protagonista precisando lidar com inimigos que representam os sete pecados capitais. O roteiro tem lá suas reviravoltas, mas segue o clichê da personagem durona que vai ficando com o coração mais mole aos pouquinhos. Darksiders 3 deixa claro desde o começo que ele é um jogo que, pelo menos em teoria, teria foco na jogabilidade. As mecânicas do game estão todas em torno do sistema de combate, com elementos como quebra-cabeças e exploração em segundo plano. Cholera usa um chicote no início, mas outros tipos de armas são liberados mais pra frente. As armas diferentes mudam os principais elementos da jogabilidade e a abordagem que o jogador deve ter em situações de confronto, variando desde um combate mais próximo até lutas de média e longa distância. Os equipamentos podem ser melhorados, desde que o jogador tenha itens pra isso. O mesmo vale pros atributos de Cholera, que recolhe almas sempre que derrota inimigos. Essas almas podem ser trocadas por itens ou por pontos pra evoluir seus atributos, em um esquema que parece com o de Dark Souls. Se você morrer, o que acontece também é nos moldes de Dark Souls, já que você acaba perdendo todas as almas acumuladas. Pra recuperar esse progresso, você precisa encontrar e atacar um espírito que fica vagando com todas as suas almas. Nos momentos de combate, a jogabilidade está basicamente restrita a um botão de ataque. Pra variar os combos e golpes de Cholera, você deve alternar o ritmo das vezes que você aperta esse botão. Além dos golpes, outro elemento fundamental é a esquiva, que é necessária principalmente quando você enfrenta mais de um inimigo por vez. Quem acertar esquivas no último momento vai se dar bem, porque Cholera solta um golpe especial e mais forte nesses contra-ataques. A dinâmica básica do combate do jogo é ataque, desvio e contra-ataque, mas isso ganha variedade no decorrer da história, já que alguns poderes especiais são liberados. É uma dinâmica que lembra bastante os primeiros God of War, ainda que sem a magia que fez God of War virar uma franquia famosa. Existem poucos lugares secretos pra explorar e os quebra-cabeças não são muito desafiadores. Pra um jogo tão focado nos combates, é decepcionante que as batalhas com os chefes sejam só uma reciclagem das mecânicas vistas em outros momentos da aventura, e não batalhas grandiosas. A gente testou o game em um Playstation 4 convencional e a experiência foi satisfatória. Darksiders 3 não chega perto dos jogos mais bonitos dessa geração, mas também não faz feio. O mesmo vale pro desempenho, porque foram poucos os momentos de queda de quadros por segundo. Elas são perceptíveis quando tem muitos elementos na tela, mas ainda assim não comprometem a experiência. Dá pra dizer o mesmo do som, seja na dublagem em inglês ou nos efeitos sonoros e músicas. Depois de algumas horas jogando Darksiders 3, veio a seguinte pergunta. Será que os últimos grandes games de ação deixaram a gente mal acostumado? É evidente que Darksiders 3 não está no mesmo patamar de um God of War ou Dark Souls, além de não trazer novos elementos pro gênero. Mesmo assim, o game é divertido, em especial pra quem está mais preocupado em acabar com os inimigos do que se envolver com a trama. Darksiders 3 tem mecânicas simples e gráficos honestos, mas acaba ofuscado pela concorrência de 2018. Se esse jogo tivesse sido lançado 5 anos atrás, talvez a história fosse outra. Isso não significa que o game não seja divertido. Pra isso, é só não vir com muitas expectativas na hora de se aventurar com cólera por aí.